This call is now being recorded. 275. Mas não tem problema, você pode fazer hoje, amanhã você mostra, tá? Cleberson. É o número 2. Você tinha caído o que, Cleberson? Sim. Mostra seu trabalhinho. Cleberson, você é desenhista, Cleberson? Cleberson? Caramba, desenhou muito bem. Fez a pesquisa direitinho, escreveu. Estou vendo muito bem o desenho, a pesquisa não estou conseguindo ver direitinho, não. Bota na frente do desenho a pesquisa para te ver. Isso. Muito bem, arrasou. Desenha muito bem, tem que entrar num curso para aprimorar. Letícia não fez, né? Vai fazer ainda. Lívia, mostra o seu, Lívia. Ô, tia, semana passada eu estava sem internet, aí eu fiquei três dias sem fazer a aula. Quarta, quinta e sexta. Aí eu falei com a tia pelo WhatsApp e ela me deu só os deveres de sexta e não me deu esse trabalho para fazer. Então anota aí, é da página 275, número 2, tá? Tá bom. Aí você apresenta amanhã. Luiz Miguel está na aula? Não vi Luiz Miguel, não. Luiz Miguel está na aula, não sei porquê. Em várias vezes. Pois é. Rian, está na aula? Já faz tempo. Não. Ontem eu vi Rian, hoje eu não estou vendo. Não, ele não está na aula. Não vi. Não está na aula. Sofia, mostra o seu trabalhinho, Sofia. Tia, eu não fiz. Não fez? Por que, Sofia? Porque eu não tinha revi. Tá, mas a tia está falando. Pode desenhar, pode recortar, pode imprimir, tá? O importante é fazer, não pode deixar de fazer. Davi Arcanjo entrou agora. Bom dia, Davi. Bom dia. Davi, você fez a sua pesquisa da página 275? Fez, Davi? Eu ainda vou fazer, eu vou fazer hoje e vou mostrar amanhã. Tá bom, Davi. Faz hoje, sem falta, para mostrar amanhã. Já está anotando aqui. Stephanie está aí na aula? Não estou vendo Stephanie, não. Não, né? Ela nunca entrou na aula. Nunca entra, né? Tainara. Tô aqui. Tá. Não, não. Não dá para perceber, né? Oi. Ó, a Sofia está me perguntando no chat se pode fazer desenhos com as diferenças e semelhanças. Pode. Fala, Tainara. Oi. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo. Você fez seu trabalhinho? Não. Por quê? Não tinha onde recortar. Não tinha onde recortar? Eu não fiz. Mas tem que fazer. Gente, esse trabalhinho que a tia passou, passou esse e passou outros, né? Vale nota. Tá? Vocês têm que entender que todo trabalho, toda atividade valendo nota que a tia passar, não pode deixar de fazer. Porque é nota que vocês estão jogando fora. Tá? Toda vez que for fazer um trabalho da nossa escola, que não tiver figura, não tiver como imprimir, pode desenhar que nós aceitamos. Tá bom? Tia, amanhã também tem outro trabalho para entregar. Amanhã já tem outro. De quê? Da marionete. Uma marionete. Da marionete. Eu já fiz assim. Ó, tem um colega. O colega lembrou agora que amanhã tem outro trabalho para entregar de artes. Então, quem não fez esse que era para hoje, já vai ter dois para fazer. Tem que ficar atento porque nós temos que ter compromisso e responsabilidade. Combinado? Tia, eu estou quase terminando a minha marionete. Faltou a tia chamar alguém para fazer o trabalho? Já acabei, né? Todos? Falei com todos? Alguém entrou depois? Sim. Tia, você não chamou o pai, eu acho. Caio, mas chamei. Ele está aí? Tá. Tá. Caio, você fez seu trabalho? Não. Não, Caio. Você tem que fazer hoje para mostrar amanhã para mim ou para a tia Tereza, tá? Tá. Porque vale nota na disciplina de história. Tá bom? Sim. Não pode esquecer, não. Amanhã eu vou cobrar o trabalhinho de quem não mostrou hoje. Tá bem? Agora, eu não sei o que eu fiz aqui, que eu estou com o Cleberson, só a Cleberson na minha tela. Não consigo ver mais ninguém. Vocês estão me vendo? Ah, foi o Cleberson que fez a apresentação aí, né, Cleberson? Sim. Oi, tia Tereza. Você não pode fazer isso, Cleberson. Senão a tia não vê mais ninguém. Agora, nós vamos finalizar o nosso livro de história, tá bom? Vamos para a página 275. Vocês já fizeram o número 1 dessa página? Eu não fiz. Então, nós não fiz. Óbvio. Só para a tia saber. Nós vamos fazer agora, tá? Olha, o número 1 está assim. Ao longo da história brasileira, diversos setores da imprensa contribuíram para a divulgação de diferentes ideias e para a reivindicação de direitos. A seguir, associe cada setor da imprensa com sua descrição adequada. A tia Tereza já deu sobre essa aula, né? Então, vocês vão fazer a atividade. A frase que vocês lerem, que identificarem que é imprensa régea, vai botar a letra A. Se for imprensa abolicionista, vai botar a letra B. Se for imprensa republicana, vai botar a letra C. Se for imprensa operária, vai botar a letra D. Se for imprensa online, vai botar a letra E. Se for imprensa feminina, vai botar a letra F. Se for imprensa alternativa, vai botar a letra D. Então, eu vou dar cinco minutinhos para vocês lerem, fazerem e a gente corrigir. Tá? Se precisar consultar lá... Quem já fez, aguarde só um minutinho. Se precisar consultar lá no conteúdo que a tia Tereza já deu, pode consultar. Tá? Vou dar cinco minutinhos para a gente fazer a correção. Tchau. 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 Tia, já fiz, agora já estou esperando. Tá, já, já. Não, já fiz faz um tempão. Ah, você já devia ter feito, né? Sim. Eu acho que a tia Tereza mandou esse dever para casa. É, mas tem gente que não fez. Não, ela não mandou, não. Ela não mandou, não, porque ela pediu para eu trabalhar essa página com vocês, tá? Foi o número dois que ela mandou para casa. É, só o número dois que foi a pesquisa valendo nota. Ah, entendi. Entendeu? Podemos fazer a correção? Sim? Show. Não, não. Não, quem falou não. Tati, espera mais um pouquinho. Quando tiver ok, faz assim para mim. E aí? Sim. Quando tiver a correção? Não, não. Não, não. Não, não. E aí? Tchau. Tia, então significa que a aula vai acabar cedo? Sim, vai acabar 10 e 10, porque vocês não vão ter inglês. Vocês vão assistir a aula gravada. Não, tá, né? Ai, porque minha segunda aula pra Florita não vai ser. Podemos corrigir? Tainara, para de ser tanta estranha assim. Você fala aí. Muito estranho. Tô falando mesmo, é muito estranho. O que foi, Cleberson? Vamos à correção, turma? Vamos? Podemos? Então, vamos lá. A primeira frase é... Defendia uma participação mais ativa das mulheres na sociedade, estimulando a luta por direitos iguais entre homens e mulheres. Essa tá fácil, né, gente? Tia, você tá ouvindo agora? Imprensa feminina. F. Vai botar o F. F. Isso aí. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Vamos pra gente falando com a tia. Vamos ouvir. Vamos ligar o áudio instantinho pra tia ler? Segunda frase. Jornais e revistas que faziam oposição ao regime militar, burlando a censura. Qual é a imprensa? Regi. Regi. Não. É a imprensa alternativa. Imprensa alternativa. Muito bem. Vai botar a letra G. Letra G. Posso ir pra outra? Posso? Tia, pode repetir tudo de novo? Pode. Quem tá falando? Não tô... É a Alisson. Alisson, posso? A primeira, você vai botar o F, que é a imprensa feminina. Tá? Pegou a Alisson. A segunda é a imprensa alternativa. Você vai botar a letra G. Não tem mais nada quando as pessoas falam o meu nome. Ali na aula, quando a tia chegou aqui... Ô, Letícia, seu áudio tá ligado. Vamos desligar o áudio, vamos? Pra tia poder continuar lendo e vocês dando a resposta. Alisson conseguiu pegar a primeira e a segunda? Sim. Então, vamos continuar. Estou na terceira frase, tá? Divulgar informações oficiais relacionadas à família real e ao governo. Imprensa reja. Imprensa reja. Imprensa reja. Vai botar a letrinha A. Quarta frase. Realizava denúncias sobre as condições de vida dos escravizados, contribuindo para a divulgação de ideias abolicionistas. Imprensa abolicionista. Imprensa abolicionista. Imprensa abolicionista. Vai botar a letra B. Outra frase. Tem como meio de comunicação a internet, permitindo a participação de diversos setores da sociedade e uma maior interação com o público. Imprensa o quê? Imprensa online. Imprensa online. Qual é a letra? E. Agora o penúltimo. Denunciava a exploração dos operários e suas péssimas condições de trabalho, estimulando a luta por direitos trabalhistas. Imprensa operária. Vai botar a letra D. E a última. Meio de divulgação das ideias republicanas que passou a circular no Brasil no século XIX. Qual é? Imprensa? Imprensa republicana. Imprensa republicana. Então, a tia vai falar para vocês como ficou a sequência para vocês corrigirem, tá? Ficou letra F, letra G, letra A, letra B, letra E, letra D e letra C. Tudo bem? Sim. Todo mundo conseguiu fazer, corrigir direitinho? Sim. Beleza. Então, vamos para 276. É a última página do nosso livro de história. Chega a página. Vocês vão fazer sozinhos aí, a número 3. Vocês vão preencher as frases com essas palavras dos quadrinhos. Aí tem indústrias, eletrodomésticos, JK e propagandas. Vocês vão ver onde que essas palavras vão se encaixar, tá? Cinco minutinhos para vocês fazerem e depois nós corrigirmos. Ô, tia, esse daí foi aquele dever que eu achei que era do trabalho. É, não. O que você achou que era do trabalho é o número 4. A gente vai chegar nele ainda. Esse é o 3 primeiro, tá? Prontinho, eu fiz o número 4 e o número 3. É, você fez o que não era para fazer, entendi. Então, aguarda para a gente corrigir, para ver se está certinho. Combinado? Tá aí, Nara. Tá aí, não tá? É. Tá aí, Nara mostrou o trabalho para mim, eu não anotei. Ela tinha dito que não fez. Ah, tá. Então, vou anotar aqui. Não anotei. Então, galerinha, esse pessoal que não fez o trabalhinho, amanhã eu vou querer ver, tá? Para poder ter a notinha aqui. Somente um, dois, três, quatro, cinco, seis. Só seis alunos fizeram. Muito pouco. Página? Duzentos e setenta e seis. Nós estamos no número 3. Podemos fazer correção? Então, quando eu puder, façam um sinalzinho de positivo para mim. Um colega já acabou. Cliquei. Tia, eu já acabei. Já? Já? Já. Mas acho que já tem alguns colegas fazendo, Clérison. Eu também já acabei. Mas desliga. Tia, eu também já acabei. Já? Então, podemos corrigir? Ai, tudo que foi hoje? Sim. Sim. Tem alguém fazendo ainda, amores? Não, então vamos lá. Número 3. Letra A. Na década de 1950, houve um aumento no consumo de produtos como... Pelo eletrodomésticos. Propagandas. Não, né? Propagandas, não. Quem botou propaganda já paga. Eletrodomésticos. Vejam se vocês escreveram a palavra corretamente. Vocês estão copiando a palavra do quadrinho de cima. Então, não tem por que escrever errado. Tá bom? Então, a letra A. Vamos completar a frase com a palavra eletrodomésticos. É uma palavra que tem acento, tá? Tá. Na letra B, as... Indústrias. As propagandas. 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 As propagandas exercem grande influência sobre o comportamento da população, contribuindo para a criação de novos hábitos. Quem botou indústrias apaga e coloca propagandas. Acertou? Sim. 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 Vamos para a letra C, então. O governo do presidente. JK. 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 JK é abreviatura de que nome? Alguém sabe? Jangolá. Indústria. Juscelino Kubitschek. Kubitschek. Juscelino Kubitschek. Alguém aí falou... Alguém falou outro nome aí? Indústria. Falei. Juscelino Kubitschek. Então, esse J e esse K tem que ser com letra maiúscula. Tá? Tá. Eu coloquei letra maiúscula. Quem também. Quem botou minúscula, conserta, tá? Eu coloquei maiúscula. Eu coloquei maiúscula. Isso. Isso. Deixa eu te ler a frase agora. O governo do presidente JK acelerou a modernização do país ao incentivar a instalação de... Indústrias. Indústrias. É a última palavrinha que surgiu. Indústrias. É que vai se encaixar aí. Todos fizeram? Sim. Pode repetir aí. Boa. Posso. Vou repetir agora para quem se perdeu, tá? Na letra A, eletrodomésticos. Vou esperar o amigo que está um pouquinho atrasado. Vou esperar. Vou esperar. Na letra B, propagandas. Na letra C, JK, industriais. Tudo bem? Tudo bem. Tá. Então, agora, nós vamos fazer o número 4. E aí, depois que estiver pronto, eu quero que cada um mostre e me explique, tá? Ó, imagine que você está participando de uma campanha para incentivar as pessoas a consumirem conscientemente. Reflita sobre isso e desenha a seguir um cartaz para a sua campanha de conscientização. Você pode escrever pequenas frases, desenhar ou até colar alguma imagem de jornais e revistas. Como nós vamos fazer em aula, nós não vamos colar nada, tá? Nós vamos desenhar. É uma atividade que é pessoal, tá? Então, vocês vão escolher o que vocês podem fazer, desenhar, para conscientizar as pessoas. Por exemplo, pode fazer uma campanha aí de consumo de água, que a gente não pode estar gastando água à toa. Tem que usar com consciência para não faltar. Pode ser de água. Pode ser de luz também, né? Tem gente que está sozinha em casa, mas todos os cômodos estão acesos. Ventilador ligado lá dentro, ventilador ligado na sala. Então, a gente tem que economizar energia também para poupar o bolso do papai, da mamãe. O que mais que a gente pode fazer? Que outra campanha de água, de luz? O que mais? O que mais? A gente pode conscientizar também sobre a limpeza na rua, não jogar lixo na rua. Na praia, não jogar lixo na praia. Sempre que for a praia levar um saquinho para recolher o seu lixo. Na rua, quando for chupar um picolé, não jogar o lixo no chão. Segurar o papelzinho ali até encontrar uma lixeira. Não podemos jogar lixo no chão, na rua. Isso é coisa de gente sem educação. E assim na praia. As pessoas consomem muitas coisas na praia e vão jogando lixo, vão jogando lixo. Quando levantam, recolhem a barraca de praia, as cadeiras para ir embora, que você olha, está aquela sujeira. Isso também é falta de educação. É falta de respeito com o meio ambiente. Nós temos que aprender a respeitar o meio ambiente. E saber que outros vão utilizar aquele espaço ali. Aquele espaço não é nosso. Então, já dei várias ideias para vocês. Para vocês poderem fazer a campanha de vocês. Caprichem. Façam um desenho bem bacana. Vocês podem fazer a campanha só com uma frase de alerta e fazer o desenho embaixo. Não é para escrever um monte de coisa, não. Tá? Basta uma frase de conscientização, já é o suficiente. Só que vocês vão ter que apresentar para mim. Tá? Vão ter que falar da campanha de vocês. Hum, hum. Hum. Tchau. 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 Pode pintar? Pode. Pode pintar. Ah, eu ia falar isso. Não com hidrocor, né? Com lápis de cor. Pode pintar para ficar bem bacana para vocês me mostrarem e me explicarem. Usem a criatividade. Letícia, você já tinha feito, né, Lelê? Você fez sobre o que? Eu tinha feito, é, tente economizar para poder ser de, para poder usar seu dinheiro para um bem maior. Isso. Daí embaixo do desenho eu coloquei uma frase. Tá. Faltam cinco minutos para começar as apresentações, hein? Tá. Já vim. Cinco minutinhos para a gente iniciar. Tá. Tá. Vamos começar? Vamos começar? Quem que é seu primeiro ou a primeira a apresentar? Eu quero ser o último. Quem que é seu último, Davi Mendes? É, porque ainda faltou muito, mas eu estava o meu. Ah, tá. Quem é que já terminou, está bem adiantado e pode apresentar? Ninguém? 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 Tem alguém que pode apresentar, que possa apresentar? Ninguém? Tia, eu terminei o meu. Vamos começar por você, Alisson? Sim. Ótimo. Abre sua câmera, seu áudio, mostra o desenho primeiro. Mostra o desenho e vai falando sobre o que você fez. Hum, eu estou vendo uma árvore. Um menino, seria um menino? Vai falando para a gente o que você fez, Alisson. Alisson? O desenho ficou maravilhoso. Só que eu não consigo ler. Lê a frase que você fez para mim. Eu coloquei. É, mas atenção, não poluo o meio ambiente. Aí o menino está com um saco de picolé, ele joga no chão. E a lixeira é na frente dele. Isso acontece muito, né? A lixeira pertinho dele e ele jogando no chão. Muito bem, Alisson, gostei. Arrasou. Temos que ter essa consciência, sim. Como eu falei no início, é uma questão de educação e de respeito com o próximo. E com o meio ambiente, né? Mais alguém, além do Alisson? Agora você pode pintar seu desenho, Alisson, para ficar bem bacana, bem colorido, bem verdinho. Pode falar, amor. Eu? Isso. Não estou conseguindo ver muito bem, não. O que você fez? Vai falando para a gente. Não desmata a floresta. Não desmata a floresta. As florestas. O que você desenhou? Eu desenhei um símbolo de perigo e uma árvore. Isso aí. Não ao desmatamento, né? Porque eu vejo muito as pessoas desmatando a floresta, na TV. Ainda pode eu nem ver mais de arraso. A gente sabe que muitas coisas são feitas a partir das árvores, né? Mas toda vez que for desmatar, tem que plantar outra. Tem que plantar outra no lugar. É isso que as pessoas não atendem. Isso aí. Não pode destruir. Tem que explorar só aquilo que é o necessário, né? Para a nossa sobrevivência. Quem mais quer apresentar? Eu. Mais alguém? Eu quem? Alisson Bernardo. Pode apresentar, Alisson Bernardo. Só que sua câmera está viradinha. Conserta aí para a gente. Isso, Alisson. Mostra seu desenho, amor. Levanta um pouquinho o livro. Isso. O que você desenhou, Alisson? Fala para a tia. Eu desenhei um monte de lixo. Um monte de lixo. E qual é a sua frase, da sua campanha? Proibido jogar lixo no chão e nas ruas e preservar só o meio ambiente. Arrasou, muito bem. As pessoas têm mania de jogar lixo nos terrenos vazios, dentro de rios. Aí, quando chove, causa o quê? Enchente. Lugar do lixo é na lixeira. Não é na rua, não é em terrenos baldios. Muito bem, Alisson. E a culpa toda é do prefeito. Só do prefeito? A culpa também é do prefeito. Das pessoas. Não é só do prefeito, né? Das pessoas que não jogam lixo na lixeira. Joga lixo na rua, em terrenos vazios. Todos nós somos responsáveis, não é só o prefeito. Apresenta o seu, Sofia. Principalmente o prefeito. É, a gente pode botar a culpa só no prefeito, né? Eu acabei agora. Mostra aí, Sôsua. As pessoas falavam toda a culpa no prefeito, coitado. Você fez sobre o quê, Sôsua? É, economização de água. Economizar água. Hum, qual foi a frase que você botou da sua campanha? Atenção, atenção, economize água. Porque a água não é infinita. E o mundo todo precisa. Nossa. Arrasou, Sofia. Parabéns. Quem mais? Cleberson. Vamos lá, meu garoto. Hum, Cleberson é o nosso desenhista, né? Qual é a frase da sua campanha? O eslogan da sua campanha? Falta d'água. Falta d'água? Sim. Vamos melhorar esse eslogan aí. Economizar para não faltar. Alguma coisa desse tipo assim. Por que você escolheu a água? Porque eu quero ajudar a sedar aí. Ah, você quer ajudar a sedar aí? Não desperdiçar água, né? Ok. Mais alguém? Quer apresentar? Tia, eu quero apresentar. Só estou terminando aí. Tá. A tia está aguardando. Mais alguém? Tia, eu só vou pintar aqui e já vou te mostrar. Tá bom, Davi. Lelê, mostra o seu, Lelê. Você está afim? Oi, tia. Oi. É para poder mostrar de novo aquele? É. É. Eu não vi o seu, você só falou, não mostrou. Você está em preto no lápis. Ô, tia, aqui está em lápis. Não tem problema, tá? Lê a frase que você escreveu, Lelê. Tá travada. Travou. Acho que ela voltar, ela lê. Acho que destravar. Acabou? Então, pode apresentar o seu. Mostra a figura e fala a sua frase de campanha. Nossa, ficou bem colorido, ficou bem bacana. Está dando para ver bem legal. Pode falar a sua frase. O meu é um cara jogando lixo no mar. E aqui, vou jogar aqui, ninguém vai notar. Olha. Até aqui. Não jogue lixo no mar e na areia. Isso aí. Não podemos poluir os nossos mares, né? Nem a nossa praia. Isso mesmo. Na praia tem lixeiras. E todo mundo que vai à praia tem que levar seu saquinho para recolher seu lixo na hora de ir embora. Isso é uma questão de educação. Muito bem. Adorei. Fala, Sossô. As praias agora estão branquinhas. Quero ver como é que vai ficar quando as pessoas voltarem. É, está sendo pouco frequentada, né? Está tudo direitinho. Vamos ver quando acabar tudo. E o povo voltar para a praia. Mais alguém? Quem é o próximo? Na quarentena, estava suja. Estava ou mesmo? Nossa. Quero ver como é que a quarentena acabou. Acabou tudo na praia. Quem é o próximo a apresentar? Sim, acabei. Pode apresentar. A minha frase não já deixou no chão. Não, aí você desenhou o quê? Tia! Oi. Eu desenhei o meu. Oi, Davi. Eu ainda não apresentei o meu, não. Tá, deixa a amiguinha acabar para você apresentar, tá, Davi? Eu desenhei uma menina catando todos os lixos do chão. A menina catando todos os lixos do chão. Muito bem. Mas o ideal é que ninguém jogue nada no chão, né? É, né. Porque tem lixeira. É. Muito bem. E ninguém estava julgando. Davi, Davi. E a lixeira. Entendi. Davi. Ela ignorou a lixeira, né? Davi Borges, quer apresentar o seu agora, Davi? Não. Tia já acabei. Davi Arcandes. Quem falou já acabei? Eu. Eu quem? Isabela. Apresenta, Isabela, o seu. Abre o seu áudio, Isabela. Isabela também é desenhista. Que legal. Qual é a sua frase de campanha, Isabela? O lixo está aqui, a menina joga o lixo no mar. Parecido com o do nosso amiguinho. Em qual é a frase de campanha que você botou? Você botou alguma frase? É tão humano escrever sobre a conscientização ambiental. Difícil é sustentar essa ideia quando uma pessoa joga lixo na rua. Nossa! Que bacana! Gostei muito. Antonella, mostra o seu, Antonella. Eu não fiz a frase ainda, Tia. Tá, então vai fazendo aí. Davi Arcandes, você terminou? Falta Davi Arcandes, Davi Borges e Antonella só, né? Tia, eu voltei. Voltou? Tia, eu voltei. Ela se roubou. Davi! Tia! Aham, a minha mãe... Tia! Oi! Pode mostrar o meu trabalho? Pode. Letícia, o seu trabalho ficou ótimo, tá? Na hora que eu ia pedir pra você pra ler a frase... É porque... Eu vi, a tia viu. Lê só a frase que você botou, Letícia. Só um minutinho, Davi Borges. Ô, tia! Ô, tia! Mas eu tinha lido ali. Eu não entendi. Tente economizar... Para poder usar seu dinheiro para um bem maior. Muito bem, Lê Lê. Gostei. Porque na hora que a tia pediu você pra ler, caiu. Você travou e eu não te vi mais. Muito bem, Lê Lê. Agora você, Davi Borges. E daí tem a frase em pinalti. Pode ler. Eu escrevi debaixo do desenho. Economizar legal. Aí você fez aquele desenhozinho assim, não foi? Eu vi. A tia viu. Vamos, Davi Borges. Depois a Davi Arcanjo, que aí é a nossa... Vai, Davi. O que você desenhou, Davizinho? Um prato de comida. Um prato de comida? E qual é a sua frase, da sua campanha? É... Consumo consciente de alimentação para evitar desperdício. Maravilhoso. Os alimentos estão muito caros. A gente tem que botar a comida no prato, que a gente vai comer. Não podemos desperdiçar. Não precisa encher o prato, você não vai aguentar. Bota menos, depois, se quiser mais, repete a comida. É melhor do que jogar a comida fora. Muito calmo. Muito bem. Davi, adorei. Falta só Davi Arcanjo, né, gente? Cadê você, Davi? Apresenta para a gente, Davi Mendes Arcanjo. Tá. Mostra seu desenho. Lê a sua frase de campanha, Davi. Não desperdice água, pois um dia irá faltar. Muito bem, Davi. Você desenhou o quê? Que não deu para a tia ver muito bem. Eu desenhei um garoto saindo do lugar, deixando a água repingando lá. Entendi. Na bica? Deixou a bica aberta. Aí a água vai embora. Quando precisar, não vai ter. Faltou alguém apresentar? Sim, eu estou pintando. Quem? Faltou quem? Eu, Gabriela. Faltou só a Gabriela, gente? Gabriela, apresenta para a gente. É, então, Caio. Caio, você terminou? Enquanto a Gabriela pinta? Cadê Caio? Caio? Ele está aqui na aula. Ele está na aula. É, não apareceu, não. Então, Isabela, Gabriela, apresenta o seu, depois você acaba de pintar, porque a aula está acabando, meu amor. Tá bom, mamãe. Deixa eu ver se Caio saiu. Ele não saiu não, ele está na aula. Está na aula. Caio, fala comigo. Não me abandone, Caio. Oi, está com problema na internet. Ah, problema na internet. Então, vamos esperar. Vamos ver, Gabriela. Nossa, que desenho legal. Estou vendo um carro. Uma coisinha pintada aí de azul, que eu não estou conseguindo ver o que é. É água. É água? Então, fala a sua frase de campanha. Diga não ao desperdício, reutilize a água. Muito bem. Isso aí, água é fundamental na vida da gente. Ficou lindo o seu desenho também. Falta a Júlia Sardinha. Cadê você, Júlia Sardinha? Júlia? Júlia Sardinha que está. Não está, Júlia Sardinha? Ela está. Ela está. Ela está na aula. Júlia? Caio acabou de sair. E Júlia? Júlia? Bom, 10 e 10. Nós vamos encerrar a nossa aula. Tchau, Júlia. Eu quero dizer para vocês que foi ótimo estar com vocês. Vocês são maravilhosos. O que vocês vão fazer agora? Vão entrar na... Não, vocês vão entrar na plataforma, pegar o livrinho de inglês para assistir a aula de inglês que já está lá. Entendeu? Ok. O dever de casa também, com certeza, está na plataforma. E quem está devendo aquele trabalhinho inicial, vai apresentar amanhã. Então, saiu daqui, entra na plataforma para assistir a aula de inglês. Combinado? Sim. Sim. Tchau. 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 Tchau, Mel. Tchau. Tchau. Tchau.